Estamos de volta com Mulheres em Foco aqui pela TV Sudeste 917, falando hoje sobre adoção, conversando com Virgínia Silva, ela que é presidente do grupo de apoio à adoção do Guarapari, Gerando com o Coração. Virgínia, quem pode adotar? Somente casais héteros ou casais homoafetivos, homem solteiro, mulher solteira, também pode adotar? Pode adotar. Não tem uma restrição. Tanto faz se é um casal hétero, um casal homo ou uma pessoa solteira. O que precisa é ser maior de 21 anos. É a única restrição. Agora, quanto a sexo, se é solteiro, se é casado ou divorciado, isso não tem diferença. É importante, porque a gente vê que muitas vezes a pessoa quer aquela criança e não tem companheiro ou companheira, e muitas vezes pode pensar que isso é um obstáculo. Então, a lei garante que essa pessoa que mora sozinha, que é sozinha, possa também ter o seu filho. Sim, sim. O desejo de ser mãe e pai é independente da relação. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, muitas crianças que estão nos abrigos não são órfãos. De acordo com o levantamento realizado pelo IPEA em 2003, apenas 5,2% delas não tem pai nem mãe conhecidos ou vivos. A maioria, 86%, tem família. 58,2% mantém vínculo familiar, ou seja, visitado por algum parente. E a maioria, 63,6%, é afrodescendente. E aí, você, com a experiência que você tem, como que você avalia esses dados? A maioria das crianças abrigadas, elas são filhos de pessoas usuárias de drogas. A maioria, em risco social, é por um problema da droga mesmo, infelizmente. Então, isso é o que está acontecendo no Brasil, infelizmente. As crianças estão em acolhimento. Muitas vezes, as prefeituras tentam fazer um serviço para que essas crianças voltem para as famílias, né? Ou ajuda a mãe, interna a mãe, interna o pai. Tenta construir novamente essa família, mas nem sempre dá certo. E aí, quando isso acontece, a adoção vem para aquela criança, para que ela seja segura, né? É, para que ela possa ter possibilidade de um futuro diferente do que aquilo que, no momento, aquela família pode oferecer. É. Eu acho, sim, que toda criança merece uma família, né? Ela merece um lar, merece uma casa, uma estrutura para poder crescer. Infelizmente, a biológica não pode dar por um motivo, né? Às vezes, é a droga, às vezes, é a bebida, às vezes, é uma separação, uma agressão física. E aí, vem a adoção, para que essa criança possa ter uma família. Você fala com propriedade, né? Você e seu esposo têm um casal de crianças adotadas. Eu pergunto para você, como foi o processo para você? Teve alguma dificuldade? Eu, assim, quando a gente decidiu, né, que ia partir para a adoção, a gente foi ao fora, fez todo o processo, né? E a ansiedade da espera é muito difícil para todo mundo, né? Mas eu vou, o meu primeiro filho foi o Gabriel, ele chegou para mim por 55 dias e eu fiquei na fila só dois meses, né? E por que foi tão rápido? Pois é, ele era um bebê negro que tinha uma doença, né? E só tinha eu e meu marido que aceitava ele em Guarapari. Porque quando a gente dá a criança é da cidade, a preferência é uma pessoa da cidade. E aí foi muito rápido, né? Recebi um bebê lindo, hoje ele não tem doença nenhuma, essa doença já não existe mais, foi tratada. E aconteceu, foi muito rápido, né? O processo. Depois eu quis uma menina, porque eu queria, eu queria dois filhos e uma restrição, eu queria que pelo menos fosse uma, um fosse menina. E aí eu fiquei mais dois anos e meio na fila, quando chegou a Rafaela, chegou com oito meses, ela também tinha alguns problemas de saúde, mas já também não tem tantos. E também é uma menina negra. É uma menina, ela é parda, né? Mas de origem negra. Interessante. Então, pra vocês, assim, não teve a dificuldade que tem pra essas pessoas que aguardam esse período todo, pela menor quantidade de restrições? Creio que sim, né? Com certeza aconteceu com o Gabriel. Rafaela, a única coisa que eu restringi foi a questão do sexo. Então, foi um processo rápido, foi um processo tranquilo. É claro que teve muita ansiedade, muita espera, né? Muita expectativa. Isso, pra quem tá esperando, é um obstáculo. Mas foi tranquilo. Então, nós vamos falar sobre o seminário que vai acontecer, dia 31, né? Isso vai acontecer, o segundo seminário, Adotar Legal, Adotar Legal. Fala pra gente tudo que tá programado pra essa semana de adoção, mais um seminário. Pois é, o nosso grupo, né? Uma das funções do nosso grupo é informar a sociedade sobre esse tema, adoção. Então, a gente tem uma lei municipal em Guarapari, que é a 4.254, né? Foi feita ano passado, onde Guarapari precisa falar sobre adoção na última semana de agosto. Em comemoração a isso, nós vamos fazer alguns eventos. Nós vamos fazer uma exposição de fotos no Shopping Guarapari. A partir do dia 23, vai ter uma abertura solene, tá todo mundo convidado. Começa às 19h30. E no dia 31 de agosto, vai ter o seminário Adotar Legal. O tema é Toda Criança Merece Uma Família. E vamos ter algumas palestras, né? Vai ter psicólogo falando, assistente social do fórum vai falar, eu vou dar uma palestra. Então, assim, é um seminário informativo. É só pra quem quer adotar? Não. A gente engloba toda a sociedade. A gente vai falar, eu que não quero adotar, como eu posso ajudar essas crianças? Quem tá na fila? O que, né? O que que eu tô na fila e agora? O que eu tenho que fazer? E as crianças abrigadas? Como é que elas vivem? O que que isso se reflete na sociedade e na vida delas, né? Esse seminário vai envolver todo mundo. Tá aberto. Vai ser na Escolana Rocha Lira. Em Muxaba, né? Em Muxaba. E vai começar às 14 horas, vai até às 18 horas, no dia 31 de agosto. A inscrição é um litro de leite, que vai ser doado para os abrigamentos de Guarapari. E tá todo mundo convidado. A gente tá aberto a quem quiser participar. E se alguém quiser esclarecer alguma dúvida diretamente com você, você que é presidente desse grupo de apoio, eu tenho algum telefone, algum e-mail, alguma forma de contato para essas pessoas falarem com vocês? Nós temos uma fanpage, né? Adoção Gerando com Coração. Tem o Instagram também, que é Gerando com Coração. E tem meu telefone. É 27 999 28 831. Eu respondo mais pelo WhatsApp, mas pode ficar aberto. A qualquer dúvida que tiver, pode entrar em contato comigo, sim. Então, só para gravar, ninguém esquecer, dia 31 de agosto vai ter o segundo seminário Adotar é Legal. Escolando a Rocha Lira, a partir das 14 horas. Isso. A partir das 14 horas. A inscrição é apenas uma caixinha de leite, que vai ser doado para os abrigamentos de Guarapari. A gente espera todo mundo lá, para que possa participar, conhecer, entender. E multiplicar só informações que precisam ser multiplicadas. São, são. É muito importante que toda a sociedade esteja por dentro. E a gente vai ter, só para informar também, que quem tiver criança, não tiver com quem deixar, nós vamos ter uma salinha para criança também nesse evento. E esse evento vai ser certificado, 4 horas, para estudante, para profissionais que precisarem. Nós também vamos ter esse certificado. Virgínia, muito obrigada por você ter vindo aqui, prestar esses conhecimentos importantes para a sociedade. São muitas dúvidas que as pessoas têm. Com certeza vai fazer toda a diferença a vida dessas pessoas que tinham uma dúvida, se adotavam, não, como que fariam. E assim, é um momento muito importante para o grupo também. Quero parabenizar por esse momento, mas esse segundo seminário. E faça uma consideração final, dê um recado. É. Eu acho assim, que a adoção, ela tem muitos tabus, né? E a gente precisa desmitificar esses tabus. Então, aí está toda a oportunidade, né? No nosso seminário, de tirar toda a dúvida. A gente está aberto. Nosso grupo, ele se reúne mensalmente. Qualquer pessoa pode participar das reuniões. Nas nossas redes sociais, tem todas as informações das reuniões. As pessoas podem entrar lá. E a gente está aberto aí. A gente está disponível para entrevistas, tirar dúvidas. O que precisar, o grupo está aí. A gente que agradece. Mulheres em Foco, fica por aqui. Conversamos hoje com a Virgínia Silva, presidente do grupo de adoção de Guarapari, de apoio à adoção de Guarapari, gerando com o coração. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima.